A Secretaria de Jurisprudência do STJ ouviu você e a pesquisa de jurisprudência está de cara nova. Para acessar a ferramenta online, entre no portal do STJ através do endereço stj.jus.br. No menu superior do site, clique em Jurisprudência e, em seguida, selecione a opção Jurisprudência do STJ. Na página principal existem várias opções de pesquisa. Nesse vídeo você conhece os detalhes de busca da súmula realizada nesse campo. Clicando aqui, você visualiza todas as súmulas editadas pelo STJ. Ao pesquisar pelo número do enunciado ou digitando palavras-chave, você é direcionado para a página de resultados. Ela reúne todos os dados da súmula em um mesmo lugar, facilitando a navegação. Aqui a súmula pesquisada aparece em destaque com a indicação do ramo do direito e do tema tratado. Clicando no texto, você tem acesso ao espelho da súmula. Nessa tela são apresentadas várias informações importantes, enunciado, fontes em que ele foi publicado, referência legislativa quando houver, precedentes com links para acessar a emenda, inteiro teor do acórdão, consulta processual e os trechos que dizem respeito à súmula. Caso você queira acessar a súmula sem formatação, pronta para ser copiada e colada no seu documento, clique nesse ícone. Para exibir o espelho da súmula em formato PDF para imprimir ou salvar no computador, é só selecionar essa outra opção. Você também pode visualizar os acordos posteriores à edição da súmula pesquisada selecionando esse link ou clicando aqui. Nesse local, você consulta ainda os demais produtos da Secretaria de Jurisprudência que trataram do mesmo assunto. Voltando à página de resultados e clicando nesse ícone, você organiza as súmulas em ordem crescente ou decrescente e ainda visualiza os enunciados de acordo com os ramos do direito. Na lateral esquerda, também é possível filtrar a busca por ramo do direito e por órgão julgador. Além disso, existe a opção de pesquisar as súmulas de 100 em 100. Em caso de dúvidas, retornando à tela principal, no campo Ajuda, você encontra dicas de pesquisa. Para mais detalhes, acesse o link Perguntas Frequentes. Antes de concluir sua pesquisa, lembre-se de assinar os nossos feeds clicando em Notificações Automáticas. Com o seu e-mail cadastrado em nosso sistema, você recebe sempre, em primeira mão, as novas publicações do informativo de jurisprudência, da pesquisa pronta e da jurisprudência em teses. A página da pesquisa de jurisprudência pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. Ao usar o serviço, aproveite e avalie sua experiência, respondendo a nossa pesquisa de satisfação. Assim, você contribui para a excelência da prestação jurisdicional realizada pelo Tribunal da Cidadania.